Um dos programas prediletos do paulistano é ir à feira comer pastel e não pode faltar o caldo de cana. Mas será que essa bebida faz bem para a saúde? Vamos tirar a dúvida aqui na reportagem. Pastel e caldo de cana, um feito para o outro. Eu acho que é uma das melhores combinações, né? Eu gosto muito. Eu adoro, adoro sempre. É assim, feira sem pastel e caldo de cana, para mim não é feira. O que muita gente não sabe é que além de saborosa, a bebida também traz benefícios à saúde. Possui praticamente o mesmo índice calórico que o açúcar, que é bastante alto. Mas ao contrário do açúcar, contém muito mais nutrientes, explica esta nutricionista. O caldo de cana, em específico, ele tem vitaminas do complexo B, vitamina C, minerais como ferro, magnésio. E ele tem um composto especial que são os flavonoides. São compostos antioxidantes que retardam o envelhecimento celular e a inflamação das células. Mas calma, ela alerta que o caldo de cana não deve ser consumido em excesso e faz uma comparação assustadora entre a bebida e o pão. Para se ter uma comparação, cada fatia de pão de forma integral tem em média 10 gramas. Então, se você pegar um copo de 300, eu estou falando em 6 fatias de pão de forma. É muito carboidrato. Com moderação, dá para aproveitar muita coisa boa que a bebida pode proporcionar. O carboidrato, ele é um nutriente de fonte energética. Ele foi feito justamente para isso, para fornecer energia para o dia a dia. Mais benéfico, o caldo de cana pode até substituir o açúcar no dia a dia. Por exemplo, a gente pode fazer um bolo e em vez de colocar o açúcar branco, a gente pode colocar o caldo de cana como líquido desse bolo para poder deixar ele doce, agregando nutrientes. Teria que provar, né? Mas eu acho que vale a pena tentar. Tem que experimentar para ver, né? Eu não sou muito fã, então acho que essa mistura vai ficar estranha. Para saber se fica bom mesmo, nós preparamos duas jarras com suco de laranja. Uma adoçada com açúcar e a outra com caldo de cana. Será que os clientes desta pastelaria vão notar alguma diferença? Você descobriu qual dos dois tem o caldo de cana? Não, não deu para sentir. Eu achei que o segundo está mais doce, então acho que teria caldo de cana. Acho que o primeiro é sem caldo de cana e o segundo com. Ninguém conseguiu identificar a jarra com um pouco da bebida verde. Vocês dois estão errados. O primeiro tem caldo de cana. Primeiro? Nossa! Os clientes aprovaram o sabor e perceberam que é possível trocar o açúcar pelo derivado natural no dia a dia. Com certeza. Está muito parecido o gosto. Não dá para identificar o que é açúcar e o que é o caldo de cana. Pode ser substituído no dia a dia em pequenas doses, assim, no cafezinho, no suco? Acho que sim. Passando por esse teste, a gente não vê tanta diferença, assim. Acho que sim. Aliás, isso está me lembrando, viu, Lombardi? A gente tinha combinado de ir naquela feira lá comer o pastel. Lembra? Faz um tempo, né? A feira do paraíso. O pastel é excelente. Não, era naquela feira do Pacaembu que a gente tinha marcado. Também, também. Na Banca da Maria, né? Na Banca da Maria, é. É que eu estou de regime, mas é regime eterno o médico mandou. Ah, come um pastelzinho lá de palmito, é muito bom. Tem pastel assado? Não, não tem pastel. Então você está frito. Valeu, Lombardi. Gostou dessa, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Péssima. Sabe quem me mandou, né, essa piada? Ah, imagina. Magela. Ai, ai.